Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Fórmula de Soluções. Eu sou o professor Leonardo Costa e hoje vamos estudar conceitos fundamentais para podermos dar nomes de moléculas orgânicas. E o primeiro conceito é o de função química, que é um conjunto de moléculas que têm alguma característica em comum. Por exemplo, quem são os álcoois na química orgânica? São as moléculas que possuem um átomo de carbono que faz quatro ligações simples, sendo uma delas com o OH, a hidroxila. Qual é a característica em comum da função química cetona? É ter um carbono de ligação dupla no meio da cadeia carbônica. As aminas, você já vai ter um átomo de nitrogênio no meio da cadeia carbônica. A ácido carboxílico, veja só, a característica em comum é ter a ligação carbono duplo oxigênio simples OH. Então, nós aqui vimos quatro funções químicas diferentes. Cada uma delas é caracterizada por um pedacinho da molécula. E vocês sabem que esse pedaço de molécula tem um nome especial? É qual? É o grupo funcional. Veja só, é a parte da molécula que identifica a função química. Aqui, a molécula de etanol. Você, novamente, vai ter o átomo de carbono, quatro ligações simples, sendo que uma delas é o OH. Aqui, nós temos um aminoácido, glicina. Você vê que nessa molécula nós temos duas funções químicas, a do ácido carboxílico e também a da amina. Ou seja, grupo funcional é a parte da molécula que, quando você olha, você já liga diretamente. Ah, é essa a função química. E temos que saber também os prefixos gregos. Eles nos ajudam a mostrar quantos átomos de carbono nós temos na molécula. Veja só aqui. Se você tiver somente um átomo de carbono, você vai falar que é met, o prefixo grego. Então, met indica um átomo de carbono. Et indica dois, veja aqui, dois átomos de carbono. Se você tiver três átomos de carbono na molécula, é prop. E se você tiver quatro átomos de carbono, but. Nós também temos prefixos gregos para mais de quatro átomos de carbono. E eles são mais comuns para nós. Cinco átomos de carbono, pent, seis hex, hept para set, oct para oito, non para nove e dec para dez. E uma observação importante, pessoal, é que moléculas orgânicas são compostas por duas partes. A primeira é a cadeia principal. Em uma molécula orgânica, a sequência com o maior número de átomos de carbono em uma única direção, em uma única linha, a gente vai chamar de cadeia principal. Além da cadeia principal, a gente também vai ter ramificações. Que eu digo que são carbonos que estão pendurados na cadeia principal. Carbonos que não fazem parte da cadeia principal. Vejamos aqui alguns exemplos. Nessa primeira molécula, nós temos quatro átomos de carbono em linha reta. Essa já vai ser a própria cadeia principal. Na molécula abaixo, veja aqui. Um, dois, três, quatro, cinco átomos de carbono. É a maior sequência em linha reta que eu aqui posso ter. E ficou um carbono pendurado, não foi? Esse carbono pendurado nós vamos chamar de ramificação. Em cadeias fechadas, também aqui temos a cadeia principal. Veja que aqui a cadeia fechada, você vai ter essa própria molécula como uma cadeia principal única. Já na molécula de baixo, veja que a cadeia principal que você tem, ela continua sendo ciclo. E o que está pendurado na cadeia principal é a parte da ramificação. E vamos entender melhor isso? Eu disse que a cadeia principal é a sequência com o maior número de átomos de carbono possível na molécula. A letra A, nós inclusive já fizemos, né? Quando você tem uma sequência única, ela vai ser a sua cadeia principal. Mas veja aqui na letra B, pessoal, que eu aqui tenho algumas possibilidades para a cadeia principal. Quais são as minhas possibilidades? Você pode, por exemplo, contar a cadeia principal como sendo essa linha aqui reta. Veja que ela tem seis átomos de carbono. Ou você pode contar a cadeia principal, ela começando aqui de baixo. Você subiu, virou, você está indo aqui em somente um sentido. Veja que essa segunda cadeia principal, ela possui sete átomos de carbono. Quando a gente tiver a possibilidade de duas ou mais cadeias principais para a molécula, qual é a correta, pessoal? Sempre a que possui maior número de átomos de carbono. A cadeia principal também tem algumas outras características. Ela deve ter sempre o maior número de ramificações possíveis. Como assim, Léo? Vamos ver esse exemplo. Quais as cadeias principais que a gente pode marcar dessa molécula? Ela pode ser, por exemplo, você começando da esquerda e descendo. Veja que aqui tem cinco átomos de carbono na cadeia principal e uma, duas ramificações, que são esses átomos de carbono pendurado. Aqui são os grupos. Esse grupo é uma ramificação, esse grupo é outra ramificação. Mas digamos que você tenha pego uma outra cadeia principal, que seria a sequência em linha reta. Você aqui também tem cinco átomos de carbono e duas ramificações. Agora, você aqui pode ter uma terceira possibilidade. E se eu começar embaixo, sobe, vem para a direita e sobe aqui. Perceba aqui. Você continua com cinco átomos de carbono na cadeia principal, mas agora você tem três ramificações. E a cadeia principal sempre deve ter o maior número de ramificações possíveis. Logo dessas três opções, essa última, que é a cadeia principal correta. Segundo a observação, a cadeia principal sempre deve conter o carbono do grupo funcional. Como assim, Léo? Vamos aqui ao exemplo dessa molécula. Você pode escolher como cadeia principal a cadeia reta aqui embaixo. Veja que eu botei em vermelho. Você aqui tem um, dois, três, quatro átomos de carbono. Ou você pode escolher como cadeia principal essa outra aqui. Você começou reto e subiu. Veja que aqui você tem cinco átomos de carbono. E outra opção seria escolher essa terceira cadeia principal, que já tem seis átomos de carbono. E muito embora, pessoal, essa última opção tenha o maior número de átomos de carbono, veja que ela não engloba o carbono que está ligado ao grupo funcional. E isso é uma regra. Para ser cadeia principal, tem que ter o carbono do grupo funcional. Então aqui, como a cadeia principal, qual seria a resposta correta? É essa molécula aqui da direita. Terceira e última observação sobre a cadeia principal. Ela deve conter sempre o maior número de insaturações possíveis. Se você tiver uma ligação dupla, tente colocá-la como cadeia principal. Mesmo que isso prejudique ter o maior número de átomos de carbono. Vamos aqui ao exemplo. Para essa molécula, podemos ter como cadeia principal, um, dois, três, quatro, cinco, seis átomos de carbono. Porém, não pegou aqui a ligação dupla. Está vendo? Uma outra opção seria você ter aqui cinco átomos de carbono na cadeia principal, mas agora você pegou os dois átomos de carbono que fazem parte da ligação dupla. Qual dessas duas seria a cadeia principal correta, pessoal? É a da direita. Então, mesmo que não tenha o maior número de átomos de carbono, você tem que ter a dupla ligação, ou tripla, a insaturação. Revisando, para a gente escolher a cadeia principal de uma molécula, ela tem que ter o carbono do grupo funcional, o maior número de ramificações e insaturações possíveis, e o maior número de átomos de carbono possível, mas contendo isso daqui tudo antes, que é o que a gente acabou de ver. E assim como nós estudamos cadeia principal, vamos agora ver a segunda parte de uma molécula, que são as ramificações. São os átomos de carbono que não fazem parte da cadeia principal. Eles estão pendurados. Para a gente dar nome das ramificações, temos que lembrar, se for ramificação, ela sempre vai terminar em il ou ila. É mais comum, pessoal, eu aqui botei de vermelho, terminar o nome de uma ramificação em il. Então, vamos ver como é que é isso. Digamos que, ligado à cadeia principal, você tem uma ramificação com somente um átomo de carbono. Qual vai ser o nome dessa ramificação? Você lembra qual é o prefixo grego para você designar um átomo de carbono? Met. Se a ramificação acaba em il, met mais il, aqui nós temos a ramificação chamada metil. E se você agora tiver uma ramificação com dois átomos de carbono, et, significa dois átomos de carbono mais il, você tem o etil. E agora, Léo, se eu tiver uma ramificação com três átomos de carbono? Três átomos de carbono, Léo, é prop mais ilpropil. Nós já entendemos. Observe aqui uma coisa. Quando você tem ramificações com três átomos de carbono ou mais, pessoal, você pode ter esse propil, que é o normal, em linha reta, né? Mas perceba que você aqui também tem, olha só esse exemplo, uma outra ramificação que tem três átomos de carbono, mas qual é o ponto que está ligado à cadeia principal aqui? É o carbono do meio do propil. E se você tem estruturas diferentes, você não pode chamar essa ramificação da direita de propil também, porque se são coisas diferentes, tem que ter nomes diferentes. Como é que eu vou chamar essa ramificação aqui da direita? Perceba que você aqui tem um carbono secundário ligado à cadeia principal. Esse carbono é secundário porque ele está ligado a dois outros átomos de carbono. Se é um carbono secundário ligado à cadeia principal, você vai chamar de secpropil, porque é um propil que liga pelo carbono secundário. Esse propil aqui, veja, ele é um carbono primário que liga a cadeia principal, aí é propil mesmo. Uma observação é que o secpropil também pode ser chamado de isopropil. E quando a gente usa essa nomenclatura iso? Sempre que na ramificação você tiver na ponta um CH ligado a dois CH3. Na verdade, iso significa igual. É que esse CH tem um igual grupo CH3 para um lado e para o outro. Agora, ramificações com quatro átomos de carbono. Se você tiver os quatro ligados em linha reta, aqui é um átomo de carbono primário, é o butil. Ah, Léo, mas eu tenho outras formas de ter ramificações com quatro átomos de carbono? Sim, você tem, pessoal. Como é que é? Veja só esse aqui agora. Um, dois, três, quatro átomos de carbono. Mas qual é o átomo de carbono que liga na cadeia principal? É um carbono secundário. Veja que aqui ele tem um carbono para baixo e um carbono para o lado. Ele tem dois átomos de carbono ligados. Se é um carbono secundário ligado na cadeia principal, esse aqui é o secbutil. Também podemos ter o isobutil. Lembra lá o que eu falei? O iso é quando você tem na ponta da ramificação, veja aqui, um CH, um CH3 para um lado e um CH3 para o outro. Então, aqui veja, quatro átomos de carbono é um tipo de butil. Mas qual é o tipo de butil que tem aqui? Ah, eu estou vendo que aqui na ponta tem CH, CH3, CH3. Esse é o isobutil. Também podemos ter o tercbutil. Olha, o que é esse tercbutil? Terc, pessoal, é que você tem ligado à cadeia principal agora um átomo de carbono terciário. Então, veja, esse carbono liga a um, dois, três outros átomos de carbono dentro da ramificação. Logo, ele é um carbono terciário. Você vai chamar essa ramificação de tercbutil. Ramificações agora com cinco átomos de carbono. Se eles estiverem todos ligados em sequência em linha reta, você tem um carbono primário ligado na cadeia principal e vai chamar de pentil. E quais são as outras ramificações com cinco átomos de carbono? Podemos ter o secpentil, quando você tem cinco átomos de carbono na ramificação, mas o carbono que liga na cadeia principal é um carbono secundário. Podemos ter o isopentil. De novo, cinco átomos de carbono nessa ramificação. E veja que na pontinha, CH, CH3, CH3, isopentil. Podemos ter o terquipentil. Veja que aqui, ó, cinco átomos de carbono. E quem liga a cadeia principal é um átomo de carbono terciário. Por isso, terquipentil. E nós ainda temos o neopentil. Quem é o neopentil, Léo? É quando na ramificação você tiver um átomo de carbono quaternário. Veja que ele faz quatro ligações químicas com átomos de carbono. Também podemos ter ramificações com ligações duplas. Se você tiver uma ligação dupla entre dois átomos de carbono, essa é a ramificação chamada vinil. Se já tiver três átomos de carbono, perceba a localização da ligação dupla, essa é a ramificação alil. E nós também podemos ter ramificações no anel aromático. Se o anel aromático estiver diretamente ligado à cadeia principal, o nome da ramificação é fenil. Agora, veja, se você tiver um CH2 que liga a cadeia principal, o anel aromático ainda tem esse CH2 junto dele, essa ramificação é o benzil. E nós também podemos ter ramificações envolvendo dois anéis aromáticos. O alfa-anafetil é quando você tem a ligação com a cadeia principal, pessoal, em qualquer uma dessas posições aqui verticais. Estão vendo? Pode estar ligado nesse carbono, ou nesse, ou nos debaixo. E também temos o beta-anafetil. O beta-anafetil é quando esse dupla anel aromático está ligado à cadeia principal através de alguma dessas posições do lado. Ainda sobre ramificações, elas devem ser numeradas conforme os carbonos da cadeia principal. Vamos aqui ao exemplo. Nessa molécula, pessoal, nós possuímos três ramificações. A cadeia principal vai ser essa reta aqui. E eu posso escolher numerar a cadeia principal como? Eu posso começar com o número 1, o carbono da esquerda, e vou seguindo até o carbono 5. Nesse caso, veja que as ramificações aqui, elas são CH3. Então, o CH3 nós já vimos que é o metil. Met é um átomo de carbono. Você tem o trimetil. Tri significa 3, 3 metis. E aonde estão posicionados esses metis? Se você fez a numeração aqui que eu coloquei na cor vermelha, você tem 2 metis no carbono 2 da cadeia principal e 1 metil no carbono 4. Como é que você escreve, então? 2,2,4 trimetil. Os 3 metis estão nesses átomos de carbono numerados da cadeia principal. Mas eu aqui sempre vou poder também numerar começando pelo outro lado. Veja aqui agora em cor azul. De 1 até 5, os átomos de carbono da cadeia principal. Só que se eu fizer essa numeração, quais vão ser os números das ramificações? Você só vai ter 1 metil no carbono 2. Os outros dois vão estar no carbono 4 da numeração azul. Veja só, então, como é que ficaria. 2,4,4 trimetil. Qual das duas vai ser a forma correta de você numerar a ramificação? Vai ser a forma de cima. Porque veja, 2,2,4 tem menores números do que 2,4,4. E sempre as ramificações têm que ter os menores números da cadeia principal. Outra observação é que não existe ramificação na ponta. Gente, se vocês verem uma cadeia assim, é uma pegadinha do professor. E aqui tem uma única sequência de átomos de carbono. Essa cadeia, 1, 2, 3, 4, 5. Ela é igual a se eu tivesse colocado todos os átomos de carbono numa única linha horizontal. Lembrem disso. Não existe ramificação na ponta. Vamos agora fazer alguns exercícios? Dê as fórmulas estruturais das ramificações abaixo. Vamos lá, pessoal. Letra A. Propil. E aí você tem 3 átomos de carbono ligados aqui à cadeia principal. Isobutil. Agora você já tem que ter 4 átomos de carbono. E se é iso, tem que ter aquele grupo. CH, CH3, CH3 na ponta. Secpentil. 5 átomos de carbono. E quem vai estar ligado à cadeia principal? 1 carbono secundário. Veja aqui, então, botei o carbono secundário. 5 átomos de carbono totais. E fenil. Fenil é quando eu tenho o anel aromático ligado à cadeia principal. Número 2 agora. Marca a cadeia principal da molécula. Vamos lá? A cadeia principal aqui, pessoal, você tem que observar que a ligação dupla deve fazer parte dela. E o carbono do grupo funcional também deve fazer parte dela. Então, aqui, a cadeia principal correta é essa daqui. Comecei nesse carbono, vim para cá. É o carbono do grupo funcional que tem que fazer parte da cadeia. Então, botei o carbono do grupo funcional. Subi e vim para cá. Ah, Léo, se eu descesse, não teria mais átomos de carbono? Sim, mas você não teria os carbonos da dupla. E tem que botar a ligação dupla, sim. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho